Bom dia a todos, meu nome é Mariana Campos e minha apresentação é sobre o desenvolvimento de desafios e aplicações de uma estação LIDAR de monitoramento contínuo de mudanças cenológicas em florestas boreais desenvolvida pelo Fines Geospatial Research Institute. A estação LIDAR foi instalada em uma floresta de pesquisa conhecida como Huitiala. A floresta é constantemente monitorada pela Universidade de Helsinki desde 1995, com diferentes sensores para análises de ecofisiologia, produtividade florestal e aerosóis atmosféricos. A área monitorada consiste em árvores maduras com cerca de 60 anos de idade e três principais espécies, silver birch, scotch pine e norway spruce. A nossa ideia consistiu na instalação de um laser scanner terrestre no topo de uma torre de monitoramento a cerca de 30 metros do solo, como é possível ver no painel A. O scanner foi instalado em fevereiro de 2020, em um suporte que permite uma visada oblíqua da floresta. No painel B, é possível ver o scanner sendo levado ao topo da torre, enquanto no painel C, é possível ver o scanner instalado. Desde abril de 2020, a estação tem coletado um scanner por hora com alta resolução, totalizando 24 scanners por dia e 200 GB de dados diariamente. Nossa série temporal de dados possui mais de 10 mil scanners. Dados de referência também foram coletados em campo e com outros sensores remotos, como é ilustrado nos painéis D e E. Dentre as aplicações desta série temporal, destaca-se o monitoramento de mudanças fenológicas, o monitoramento de mudanças diárias e sazonais nas copas das árvores, com movimentos circadianos, e o monitoramento do crescimento vertical e horizontal das árvores, o que vai ser apresentado nos próximos slides. Nesta animação, é possível ter uma visão geral da área monitorada de abril a novembro de 2020. A área monitorada abrange cerca de 4 hectares. Cada quadro na animação mostra a reflectância da nuvem de pontos mapeada no plano da imagem, conforme a vista do scanner. As varreduras foram selecionadas com intervalo de tempo de cerca de uma semana, perto da meia-noite, considerando condições meteorológicas favoráveis, como ventos inferiores a 3 m por segundo. As áreas destacadas, com retângulo azul e magenta, marcam as janelas de zoom na nuvem de pontos. É possível observar claramente como as novas folhas aparecem em março nas árvores descíduas e como elas caem posteriormente no outono, mostrando o potencial desta estação para o monitoramento de mudanças fenológicas. Considerando as árvores individualmente, a série temporal mostra diferentes dinâmicas entre diferentes espécies. Cada painel mostra a nuvem de pontos de uma única árvore colorida pelo valor da reflectância normalizada. No primeiro painel à esquerda, é possível ver claramente as mudanças de volume e níveis de reflectância nas árvores do tipo Sivor Birch, principalmente à medida que as estações progridem da primavera para o outono. Nas árvores coníferas, o que talvez seja mais interessante é olhar para o monitoramento e movimentação dos galhos. No painel do meio, é possível ver como os galhos das árvores do tipo Pine podem mover durante uma semana. Enquanto no painel da direita, é possível ver um movimento constante para cima e sazonal dos galhos das árvores do tipo Spruce, a partir de agosto, com a chegada do outono e posteriormente do inverno. Finalmente, o último slide mostra o potencial da estação LIDAR em analisar o crescimento vertical e horizontal das árvores. Foi possível observar um crescimento vertical de cerca de 18 centímetros entre abril de 2020 e abril de 2021, como mostram os painéis B e C. Os painéis E e F mostram o crescimento horizontal da copa das árvores. Este nível de detalhamento permite análises florestais como as estratégias de crescimento das árvores de acordo com as espécies vizinhas e índices de competitividade. Esse projeto é financiado pela Academia Finland. Em caso de dúvidas, não exigem nos contactar e também para possíveis cooperações. Obrigada!